Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E hoje trago pra vocês a segunda parte do vídeo especial falando sobre as futuras e possíveis figuras da The Maniacal Fit Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que já deixassem seu like aí no vídeo Já peço a vocês que divulguem aí, ajudem a compartilhar meus vídeos E se inscrevam no meu canal caso você ainda não seja inscrito E não se esqueçam de ativar o sininho ao lado do inscrever-se para ter notificações de quando saem novos vídeos aqui no canal Beleza? Então galera, nessa segunda parte aí eu separei mais algumas figuras e protótipos que eles devem lançar aí Algum dia, ok? Então, vou primeiro começar a falar aí do Goku Super Saiyan 3 2.0 Que eu esqueci de falar na primeira parte, ok? Bom galera, essa é uma figura que pra surpresa de muitos, a The Maniacal Fit Já está fazendo o protótipo dessa figura aí E ainda nos resta saber quando que eles vão lançar Segundo as informações que eles divulgaram aí no Instagram deles Essa figura está prevista para ser lançada em março de 2022 Mas não confiem muito nessa data não Porque a The Maniacal Fit é conhecida por atrasar no lançamento das figuras Então pode ser que atrasem no lançamento dessa figura lá no mês de março, ok? Mas pode ser que não, tá galera? Ainda tem essa possibilidade Bom galera, continuando a falar dele Essa figura, pelo visto, vai incluir alguns acessórios a mais do que o da Bandai, ok? Já dá pra perceber que nessa foto aí Dá pra perceber que uma das expressões dele Gritando e olhando de lado, fazendo aquele golpe do dragão Outra coisa que eles mencionaram na descrição de acessórios que incluirá essa figura Disseram que eles vão incluir um Efect de Aura Já não sei se o Efect de Aura que eles mencionam é esse dragão aí Pra colocar É um pouco o Goku Super Saiyan 3 Ou vai ser outro Ainda não se sabe ao certo Mas se for esse dragão aí, como vocês podem ver na foto Vai ser bem massa galera Vai superar o da Bandai com certeza Agora, continuando a falar aqui agora das expressões dele Outra coisa que muda no da Bandai é no rosto sério dele Já no da Bandai O rosto sério dele é olhando de lado Não tem o olhando pra frente Já no da The Maniacal Fit Parece que eles vão mandar rosto certo olhando pra frente sério Junto com os outros, com aquele sorrisinho, com os dentes cerrados E gritando E pelo visto as expressões dele estão bem mais legais Do que o da Bandai Ok? Agora só resta saber se vai ser assim quando sair do papel Tá galera, ainda não se sabe ao certo Mas eles estão fazendo protótipo Quando eles fizerem mais detalhes Eles podem até mandar foto pra gente Ok? Daí eu vou postar aí na minha página do Largo das Figuras E no meu Instagram pra vocês verem Tá galera Quando divulgarem mais imagens Desse Super Saiyajin 3 Ok? Quando sair Eu não sei se eu vou pegar Tá galera? Já que eu tenho o próprio da Bandai Tá? Não é certeza ainda Mas caso eu pegue Eu trago o review e o comparativo também Ok? Bora pra outra figura Que é um das forças especiais Gnu Que é o Botter galera Essa figura aí Já a ADF Simplificando ADF Mostrou esse projeto 3D deles Há muito tempo atrás Ainda não se sabe se vai sair Se sair Possivelmente eles devem fazer cópia da Bandai Como eles tem feito em algumas figuras deles Com certeza vai ser num preço bacana Um preço acessível Digamos assim Em relação da Bandai Já tá chegando na casa dos mil Acredito que deva passar disso Quando chegar no lote nacional Bom Eu espero muito que lancem essa figura aí Pra fechar as forças especiais Gnu Quem não tem condições de pegar os da Bandai é claro Assim como eu Que infelizmente eu só vou ter 3 Das forças especiais Gnu na minha coleção Ok? Bom Comentem aí nos comentários o que vocês acham Se eles devem lançar essa figura mais futuramente ou não Ok? Próxima Mais uma figura aí das forças especiais Gnu Que é o Hikun Não sei como é que se fala o nome dele certo Hikun ou Hikun Não sei ao certo Tá galera Perdão aí Não sei como é que se fala o nome dele certo Mas se escreve Hikun Ok? Bom Tá aí uma figura que também é grande Pelo visto o da Bandai né Que já lançou esse ano Eu ainda espero que a ADF lance essa figura aí pra gente Porque ultimamente o Hikun da Bandai Tá na casa de 800 e pouco 900 reais E não vi menos que isso não Então seria uma boa a ADF lançar essa figura aí pra gente Que com certeza a maioria vai pegar aí pra fechar as forças especiais Gnu Ok? Ainda espero muito que essa figura seja lançada algum dia Pra fechar o set Junto com o Bolter né E que venha mais acessórios também Tá? Bom De preço assim Acredito que vai ser em menos de 300 reais ou por aí Não vai ser mais que isso Pelo menos no AliExpress Tá galera? Caso um dia seja lançado Bom Aqui está um outro protótipo que a ADF está Sendo Sendo feita aí Que é o Vegito Blue da saga Black Tá aí uma figura aí que muita gente Teve Ctrl-C, Ctrl-V Pelo menos da Bandai né Bom Aí a ADF vai e copia dele Pelo visto É cópia da Bandai esse aí Ok? Bom Esse Vegito aí Com certeza deve vir na casa de uns 200 e pouco 300 reais E Pelo visto Vários colecionadores que não conseguiram da Bandai Vai ter oportunidade de conseguir essa figura aí sim E acredito que venham os mesmos acessórios da Bandai Tá? Bom galera Tá aí o Vegito né Acredito que até ano que vem ele esteja lançado Tá? Outra coisa que eu esqueci de colocar de imagem aqui É que a ADF também vai fazer a versão do Vegito Super Saiyajin Blue Kaioken E exclusivo né Com apenas mil unidades Eu esqueci de colocar a foto aqui beleza pra vocês Mas então eu já tô dizendo aí Caso vocês não tenham visto é só olhar na thumb do vídeo que vocês vão ver lá o Vegito Blue Kaioken lá Ainda não se sabe quando que eles vão lançar Mas acho que até ano que vem eles devem lançar esse aí E a versão do Blue Kaioken que é com roupa preta Que é do Heróis Dragon Ball Heróis Tá galera Continuando aqui Outro protótipo que a ADF nos mostrou aí É a outra versão do Goku Com a roupa também do Dragon Ball Heróis Com aquele símbolo aí Que eu não sei se é da Corporação Capsula ou outro Não sei ao certo Tá galera Bom Tá aí outro protótipo do Goku Mais um Goku né A ADF gosta de fazer várias versões do Goku né Bom Se caso essa figura seja lançada Eu não sei se pego Vai depender também Dos acessórios que acompanharam essa figura E também Essa roupa aí tá com as botas A faixa e a parte da camisa ali preta E também Pra complementar aí Fizeram a outra versão dele Que é a Super Saiyan Blue Só que daí a roupa As faixas e a bota dele Estão na tonalidade de azul Como se estivesse Simbolizando o símbolo de Ki dele Mas não sei se seja isso não Tá Também não sei se vão ser lançadas aí Tá Possivelmente eu não devo pegar Por enquanto Pelo visto Caso seja lançado Tá galera Não garanto o review dele Aqui no canal Por que? Bom É mais um Goku né E não curto muito As versões do Dragon Ball Heroes Só o Super Saiyan 4 E as fusões Que eu gostei bastante Durante o anime promocional aí Tá Se lançar essa figura Não sei se pego Tá É incerteza ainda Agora seguimos com mais um protótipo aí Que é uma figura aí Da versão Cooler Na forma final Que a DF Mostrou o projeto 3D dele Faz muito tempo Tá Não sei que ano Que eles Mostraram esse projeto Mas ainda espero Que eles Lance essa figura aí Pra gente Já que o original Tá bem caro E a figura Pelo visto O da Bandai É bem grande Pelo visto em fotos Acredito que o da DF Vai ser do mesmo tamanho né Que eles devem Fazer cópia da Bandai ainda Como eles tem feito E algumas figuras Eu já mencionei isso antes Tá Bom Se sair essa figura Muitos colecionadores Podem ficar felizes De adquirir essa figura Com eles Que deve ser de boa qualidade Como já tem visto Em figuras Recentemente lançadas aí Ok Bom Eu sinceramente Se eu não conseguir o da Bandai Fico torcendo pra DF lançar essa figura aí Pra gente Ok Dizem aí o que vocês acham Se deve lançar Essa figura Algum dia ou não Tá Bom Passemos aqui Pra outra figura Mais um Super Saiyajin 4 Que é o Godita Galera Que é a fusão do Goku E Vegeta Com aquela dança Metamoro Eu não sei se Falei certo Que é o nome Dessa dança aí Pra fazer a fusão E essa aqui É a versão com calça preta Não me lembro De onde ter visto Ele com essa calça preta Tá galera Mas só sei Que eles também mostraram Um outro Protótipo dele Com a calça branca E é a versão do GT Galera Eu digo pra vocês O seguinte Se sair Esse Godita Super Saiyajin 4 Tanto do GT Como essa versão aí De calça preta Eu vou pegar Curto muito Super Saiyajin 4 E vai dar um destaque Aí na coleção Apesar de eu não saber De onde é essa versão Dele com calça preta Se é do Dragon Ball Heróis Ou não Tá Se vocês souberem De onde é essa versão Dele com calça preta Comenta aí nos comentários Abaixo Beleza Porque eu não tô me Lembrando de onde é Ele Ok Bom Se sair Pega É certo isso Próximo protótipo Vegeta Clone Do jogo Dragon Ball Fighter Z Galera Como a BF já lançou O Goku Clone Super Saiyajin Não seria mal Deixar ele Junto com o Vegeta Na coleção Bom Ainda não tenho certeza Se eu vou pegar O Goku Clone Super Saiyajin Se eu pegar Trago o review Dele aqui no canal Beleza E quanto a esse Vegeta Já percebemos Que ele A cabeça Pelo menos Quer dizer O 100% dele É reaproveitado De outros Vegeta Já lançados Só muda A cor mesmo Acho eu Que um dia ADF Deve lançar Essa figura Para Para os colecionadores Que curtem O jogo Também Apesar de não ser Muito importante Essas versões Super Clone Dos personagens Dos Guerreiros Z Ainda assim Vamos ver Como vai ser Quando for lançado Se for Porque Vários protótipos Que a Demoniacal Fit Mostra Para a gente Não significa Que vai ser lançado Então Só o tempo dirá Se isso deve Ou não acontecer Agora Goku Base Do GT Galera Já faz algum tempo Que a Demoniacal Fit Mostrou um protótipo 3D Do Goku Só que a camisa Dele Estava um pouco Mais azul Mais claro Que essa Outra coisa Eles divulgaram No Instagram Dele Esse projeto 3D Porém Eles acabaram Apagando Da rede Social Deles Não sei se é Só no Instagram Ou em outros Mas Eu não sei O porquê Disso Deve ser Porque postaram Antes da hora Ou sei lá Ou porque eles Não vão mais Fazer isso aí Do Goku GT Não se sabe Tem várias dúvidas A respeito disso Mas se lançar Com certeza Pego essa versão dele Se vinco Bastão mágico Melhor ainda Tá galera Então Esse foi o vídeo De hoje Galera De alguns Protótipos Da The Maniacal Fit Algumas figuras Devem Ser lançadas Algum dia Mais pra frente Eles devem Mostrar mais Projetos 3D Pra gente aí Beleza Então Comentem aí Nos comentários O que vocês acham Quais figuras Vocês acham Que a DF Deve lançar Algum dia Beleza Deixe aí Nos seus comentários Peço a você Que já deixe Seu like No vídeo Beleza Ajude a divulgar Meus vídeos E se inscreva No meu canal Caso você ainda Não seja inscrito Beleza Então é isso Fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Até a próxima galera Um forte abraço Pra vocês Tchau